Bom, acho que a gente pode passar para o nosso tema principal do novo álbum do Dream Theater, que sai amanhã. Nós já escutamos, o Rafael, inclusive, está escutando neste momento. O álbum tem sete músicas, com exceção da última, que é a música homônima, as músicas até que estão mais curtinhas, estão mais objetivas e tal, mais palatáveis. Décimo quinto álbum do Dream Theater, A View from the Top of the World, alguma coisa tipo uma visão do topo do mundo, olhando de cima e tal. Tu gostou, Rafael? Gostei. Eu não estou, digamos assim, numa... Talvez ultimamente, numa vibe muito de ficar viajando em prog metal. Tanto é que, fazendo um leve parêntese com o Senjutsu, eu curti o Senjutsu, mas foi o primeiro disco do Iron Maiden, na minha vida, que não me prendeu. Eu ouvi, gostei, beleza. Parei de ouvir, né? E parei de ouvir mesmo, estou ouvindo outras coisas, que acho bom e tal. Mas o Dream Theater, ele... Ouvindo o disco todo, são primeiras impressões, hein, galera? Para depois não chegar comentário, ah, mas o comentário foi superficial, vocês não estão comentando direito, não é nada para fazer. São primeiras impressões. São fãs de Rock'n'Roll que acabaram de ouvir e vão dizer o que é que gostam e o que é que não gostam agora, né? Depois, pode ser, quem sabe a gente vai fazer uma resenha faixa a faixa, aprofundada, né? Chama um especialista em Dream Theater e vai. Mas assim, no calor do momento, eu achei o disco bom. Eu... Nada surpreendeu. Nada surpreendeu. Eu anotei aqui, fiz algumas anotações rápidas sobre cada uma das músicas. E, assim, o primeiro single, até gravei um short, né, aqui no canal. Nunca mais a gente fez short, né? Não sei se dá certo esse negócio do YouTube, essa característica aí do short. Mas eu fiz um short sobre o The Alien, que é uma música boa. E, assim, eu vou concluir no final, mas é aquela coisa, quem gosta de prog metal vai curtir. Quem gosta de Dream Theater vai curtir. Quem estiver esperando uma revolução no prog metal, não vai ter. Não vai ter. Ele cumpre a função, entendeu? É o PF que você pede no refeitório porque está com fome e come e está tudo certo. Alimitou. Alimitou a sua fome de prog metal. É, eu estava conversando mais cedo, Rafael, com um amigo nosso, Edson, Edson Luiz, e ele falou um negócio que eu concordo, né? Porque o Dream Theater, eu gosto do Dream Theater do começo, né? Dos primeiros discos, principalmente o Imagine Words e o Awake, né? Os primeiros discos da banda. Tem um, eu sei que tem um antes, mas não é com James Labrie. Então, eu estou considerando aqui, desde que James Labrie passou a ser o vocalista. E, pô, se você escutar o Imagine Words, pô, é um punta álbum. Eu lembro que teve uma revista na época que ela botou assim na capa, o Dream Theater, e a matéria dizia assim, imagina uma mistura de Rush, Q2 e Iron Maiden. Tá entendendo? E é bem o que é o Imagine Words. E, de certa forma, o Awake, que deu já um, deu uma encorpada no som da banda, mas ainda manteve ali. Era uma coisa que tinha uma melodia, era uma coisa mais acessível e tal. E depois, né, depois o Kevin Moore, que era o tecladista, saiu e tal, e aí com a mudança de formação, eu estava conversando isso, né, com o Edson, e parece, me pareceu que a, me parece que a coisa ficou muito música feita pra músicos, sabe? A coisa ficou cada vez mais rebuscada, mais complicada, e, tipo, beleza, você escuta uma música, pô, os caras tocam demais, música do cassette, riff, bateria e tal, mas aí você escuta a segunda, a terceira e tal, quando você chega no fim do disco, você está cansado, sabe? E isso era uma coisa que eu estava sentindo nos últimos discos da banda. Tanto que eu meio que larguei o Dream Theater, sabe? Escutava, saia, eu escutava assim, pô, é, os caras tocam pra caralho, são foda e tal, não sei o que, mas, sabe, não era uma coisa que eu ficava escutando e tal, era uma banda, ultimamente era uma banda completamente diferente ali do Images and Worlds, você escuta, pô, você vai escutar Paul Meander, Paul Meander é uma puta música, Surrounded, né, Space Divest, que é a minha música preferida do Dream Theater, e outras tantas, até Metropolis, até Metropolis, lá no início, né, tipo, pô, achei ele de coisas e tal, mas, pô, você escuta aquilo ali, do cacete, né? E aí eles vieram com as coisas, e Paul Irritmia, e músicas atonais, e, sabe, e aí você começa a ficar, tipo, perdido. E uma coisa que eu senti aqui, no Avill From the Top of the World, que me surpreendeu, né, não é que tem novidades, não, na verdade, o que me surpreendeu é que parece que a banda quer voltar pra aquele início, quer ser mais acessível, né, tem duas músicas aqui, é, cadê, deixa eu pegar minhas anotações aqui, eu acho que é... Vai querer passar uma por uma? A gente pode passar, vamos passar uma por uma, que aí a gente, né, a gente vai, a gente vai falando, então, começando com The Alien, né, que foi o, o alienígena, que foi o, o single, né, do, do álbum, começa, é Dream Theater, você bate o ouvido, é Dream Theater, né, aquela base lá, com a bateria do Marco Mangini, fazendo aqueles contratempos e tal, mas, é, já, pra mim, já dá uma amostra que, eles não estão exagerando, né, no, no, essa questão que eu falei, né, no instrumental e tal, a coisa, tá ali no limite, né, mas, assim, o Labrie, ele fica à vontade pra cantar, não tem aquela coisa de vai e volta e não sei o que, não, música vai ali e tal, eu acho um excelente início de álbum. É, o Alienígena, né, foi o primeiro single, né, que eu falei, eu fiz lá o vídeo curtinho, é, eu achei a música muito forte, a introdução é bem agradável, assim, ela tem um clima muito bom, que te prende, né, você tem vontade de ouvir, até o final, 9 minutos e meio, se resolveria com 3 minutos a menos, se resolveria mais Dream Theater, é isso aí mesmo, e, eu já acho, já digo logo, é a melhor música do disco, ela é boa, e, e assim, curtir, dá vontade de, né, abre a curiosidade, né, pra você ouvir o resto. Isso, aí temos, vamos pra segunda música, que é Answering the Call, né, que também, ela tem ali 10 minutos, se não me engano, né, 7 e meio, 7 e 35, 7 e meio, então, tá, porque eu tô com um monte de coisa, é, realmente, my mistake, mas assim, tipo, é, aí reforça, né, o, aliás, Alexandre, Yuri, quantas vezes você ouviu de Astonishing? Talvez duas, talvez duas, e não mais que isso. Eu também, eu, e a segunda vez, eu acho que foi hoje, pra comparar com esse, eu botei, botei pra ouvir no caminho, e só pra comparar mesmo. Pois é, então vamos lá, Answering the Call, né, o, o, a banda brinca, né, os caras são excelentes músicos ali, tal, e tem, várias, várias passagens que eles fazem versões de, eles ficam se autoplagiando, mas mudando, olha, a coisinha, mudando, né, cuidado, cuidado com esse negócio, ah não, mas nesse caso sim, nesse caso sim, porque eles pegam, é nítido que eles pegam um trecho, aí eles repetem, mas mudando uma coisa, aí depois repetem mudando outra coisa, tal, é super interessante, mas mais uma vez, mais uma vez, é, ela não, ela não exagera, ela não passa do ponto, ela não passa do ponto, sabe, e aí reforça aquilo que eu já vinha falando, né, Dream Theater tá segurando a onda, tentando ser mais, mais palatável, na minha opinião. É, o Dream Theater, ele criou o monstro, alimentou o monstro, deixou o monstro obeso, gigante, e o monstro capturou a banda, porque a banda ficou presa nesse monstro aí, e agora tá, tá matando o monstro de fome, pra ver se ele fica menorzinho aí, e consegue, porque, porque assim, muitas bandas, é, foram, absurdamente, influenciadas pelo Dream Theater, é aquela coisa, que acontece no mundo da música, Iron Maiden bombou, gerou vários filhotes do Iron Maiden, um dos filhotes foi o Halloween, Halloween também criou outro nicho, um bocado saiu do Halloween, aí o Rush junto com o Halloween, gerou o Dream Theater, e foi, e o Dream Theater foi, responsável por, todas as bandas de prog metal que existem hoje, então eles iam fazer o que? eles iam tocar pagode? iam tocar, não, eles foram nisso aí, aquela coisa, a gente tá na segunda, atendendo a chamada, isso aí, vai, vai, continue, continue, sim, ela tem aquela fórmula, de fazer um climão tenso, fica bem tenso, aí você fica tenso junto, e depois dá aquela aliviada no refrão, com a voz suave de Labrie, que é aquela coisa, ela cria esse contraste, e o ouvinte fica com a sensação de alívio, você não tava nem tenso, não queria nem estar tenso, aí tá, aquela música, daqui a pouco ele começa, aquela calmaria assim, e tal, pô, eu tô aliviado, pô, eu nem tava tenso, mas depois fiquei tenso, depois me aliviei, então, eles usam muito essa fórmula, e, enfim, funcionou, eu acho uma boa música, é, aí a gente passa para a terceira, que é Invisible Monster, o monstro invisível, começa ali, com climinha, tal, pá, né, mas aí, claro, entra a bateria de Mike Mangini, ali, super complexo, tal, mas, é, outra música que, a banda, na verdade, já adiantando, né, porque senão eu vou ficar me repetindo, me repetindo, me repetindo, a banda segura a onda, segura, aquela vontade de quebrar tudo, quando eu digo, fazer contratempo de mirabolantes, e tal, até a última música, e mesmo na última música, que tem 20 minutos, eles também, parece que, parece que tiveram um produtor, a impressão que dá é essa, é como se eles estivessem com um produtor no estúdio, dizendo, olha, calma, não, 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 vou fazer isso aqui, não faz, não faz, porque vai ficar chato, ninguém vai entender, e não sei o que, não sei o que, sabe, a impressão que me dá é essa, outra música, bacana, mas, ainda não, ainda não chegou, nas minhas preferidas, é, é uma música, de ele, mas, gosto muito de ele, mas, também, você falou que é a sua preferida, para mim, ainda não, é, tem, essa aí, essa Invisible Monster, é uma música de John Petrussey, né, e, foi o segundo single, foi o segundo single, é uma música, pequena, para os parâmetros do Dream Theater, né, seis minutos e meio, a, eu, eu achei, assim, com folga, a mais comercial do disco, até por causa da duração, né, assim, antigamente, duração aceitável, era três minutos, né, mas, depois, que não precisa mais de rádio, e, para uma banda de prog metal, seis minutos e meio, é bem aceitável, e, assim, tem um refrão muito bom, né, que gruda na cabeça, e, para mim, é uma das melhores, nessas, nessas primeiras impressões, eu diria que é, é a terceira melhor, para mim, a segunda melhor, brigando com a primeira, ainda vai chegar. Beleza, então, vamos para a próxima, Sleeping Giant, né, que, o, o, eu gosto da pegada, né, tem alguns elementos, aí, de prog dos anos 70, eu identifiquei algumas coisas, assim, a bateria, é até bem simples, do Mike Mangini, né, mais uma vez, aqui, a banda segurando, a banda, para trás, para trás, algumas pitadas de jazz, né, que, claro, não poderia faltar, porque é Dream Theater, e, mas, se você, se você, se você, se você puder escutar, amanhã, quando o disco sair, ou se você, já tem acesso, se você puder escutar, com fone de ouvido, eles brincam com uma coisa, vai para um lado, vai para o outro, tal, tem, tem as coisas, meio interessantes, uma grande música, grande faixa aqui do álbum. É, ela, né, o gigante adormecido, né, se falava muito isso aqui, né, no Brasil, até um dia desse, o gigante adormecido, o gigante acordou, não deu em nada, só deu merda, mas, enfim, eu gostei do começo dela, porque ela começa, meio que com a música, tipo uma música de Ninar, não é uma música de Ninar, né, mas, assim, a guitarra lembra, e, daqui a pouco, não lembro se é uma guitarra, né, mas, o tom, né, a melodia, parece uma música de Ninar, de Ninar, aí, daqui a pouco, entra uma guitarra, vem pesadona, aí você entende, né, o gigante estava dormindo, o gigante acordou, né, e, enfim, tem um órgão muito presente, que me lembrou, John Lord, do Deep Purple, tem uma sessão virtuosística, muito boa, gostei, mas, é aquele tipo de música, que você tem que estar imerso, no clima do virtuosismo. Isso, a gente vai para a próxima, que, para mim, é a melhor música do disco, porque é a mais acessível, né, que é Transcending Time, e poderia estar tranquilamente, tranquilamente, no Imagine Words, né, ela tem um refrão bacana, ela tem uma melodia bacana, sabe, sem, sem nenhum tipo de acesso, parece, parece música feita, né, assim, respeitando as devidas proporções, mas, parece música feita para tocar na rádio, sabe, imaginando uma rádio rock'n'roll aí, alguma coisa, sabe, a música, música muito, muito tranquila, muito melódica, muito legal, muito agradável, e ela, essa música, sim, ela parece, o Dream Theater, lá de trás, do Imagine Words e do Awake. Transcending Time, Tempo Transcendente, ela, eu achei que ela tem um clima bem anos 80, aí entra um teclado, que te leva para os anos 70, né, não por acaso, lembra o Rush, em alguns momentos, e, tudo isso, torna o título bem apropriado, né, se ela, a sonoridade te leva, né, no tempo, então, Transcending Time é um título perfeito. O final, eu achei belíssimo, com o piano acompanhando, o tema de guitarra, curti muito, e foi essa aí que eu falei, que eu acho, que na minha preferência, ela briga com o de Alien, para mim, entre essas duas, foi a primeira audição, na primeira audição, depois eu vou decidir, se eu gosto mais de um ou de outra, mas aí, briga pela primeira posição, na minha preferência. E que não é sim, não é sim, podia ser single, ela tem 6,25, o segundo single, foi Invisible Monster, de 6,31, apesar de tudo, eu acho Invisible Monster, mais comercial, achei que foi acertado, lançar como single, mas eu acho Transcending Time, bem melhor que ela. Isso, passando então, para a próxima, Awaken the Master, 9 minutos e 47 segundos, também uma música, que na minha, na minha audição, lembrando que são primeiras impressões, também uma música, que tem uma certa melodia, mas, outra música, que tem uma linha melódica, outra música, que tem, deixa eu pegar minhas anotações aqui, que, ela vai crescendo, 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 e, assim, tem uma melodia boa, talvez se ela fosse um pouco mais curta, ela seria mais, mais acessível, no sentido de, poderia ter sido single também, mas, eu acho bacana, eu acho que, todas as músicas desse disco, como eu falei, o Dream Theater está segurando a onda, está tentando ser mais acessível, e, por si só, eu já gostei mais desse álbum, do que, dos últimos dois ou três, sabe, acho, acho uma música muito boa também. Bom, Awaken, a gente está falando de, Awaken the Master, né, isso, Desperte o Mestre, achei, achei que ela, que ela tem uma grande introdução, muito peso, nessa introdução, mas, com um piano ali, para dar aquela maciada, de modo geral, é uma música bem grandiosa, com várias mudanças de clima, ela, faz uma viagem aí, climática, nos sentimentos, para o ouvinte, e, ela é a penúltima, talvez não por acaso, eu acho a menos boa, ela é boa, mas é menos boa, para mim. É, por isso que eu falei, que ela poderia ter sido um pouco mais, mais curto, né, mas, beleza, vamos lá, já, para mim, já, o saldo do disco, até aí, já é positivo, e aí, a gente vai para a última música, música homônima, né, faixa título, A View from the Top of the World, com 20 minutos, mas que, não, não me cansaram, pelo contrário, ela tem uma, uma aura, de trilha sonora, de filme, sabe, orquestra, sabe, tem uma harpa ali no meio, sabe, uma coisa legal, violoncelo também, uma música bem sofisticada, mas, também, segurando a onda, mantendo aquela pegada, tipo, sem, sem grandes exageros, eu acho que é um fechamento perfeito para o álbum. É, a homônima, A View from the Top of the World, a visão do topo do mundo, aí, se divide em três, né, The Crown in Glory, Rapture of the Deep, The Driving, e a terceira, The Driving Force. É, bom, é, é uma música de 20 minutos, você tem, você acha tudo, né, tudo que o Dream Theater podia colocar aí, nessa música colocou, né, tem empolgação, né, tem a hora que fica tudo bem calmo, depois tem Virtuose, aí fica pesado, né, o órgão de Alá, John Lorde, volta aqui também. É, enfim, é uma, é uma música boa, de modo geral, assim, ela é boa, mas você tem que estar no clima, você tem que estar com calma, você tem que estar paciente ali, para colocar a música e viajar, entendeu, para, para prestar atenção nos elementos, e, e, claro, tem o disco todo, né, já meio que, entrando aí no, 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 no veredito de primeiras impressões, o disco tem muito bolo, como a gente chama aqui, o brum, mas sem, não é aquele exagero de, que parece, de parecer um videogame de 8 bits, né, mas, é, é aquela coisa, tem, essas mais comerciais, que a gente falou, né, as mais acessíveis, Transcendent Time, é, a, a Invisible Monster, e até a The Alien, apesar do, da duração dela, mas são músicas que dá para o fã que curte o Dream Theater lá do Amazing Worlds, que vai curtir mesmo, vai gostar mesmo. Mas assim, o disco, ele... eu acho bom, achei que é um bom disco, e ele entrega o que as pessoas esperam da banda. Não tem... não acho nada decepcionante, não é aquele disco que você... ele não decepciona. Mas também não explode a cabeça, eles não mudaram a história do prog metal. Tem essas três músicas, eu acho que o saldo é positivo, não acho que eu deva dar nota agora, a gente só está nas primeiras impressões, mas se fosse se eu fosse para dar nota agora, eu diria que está entre um 7,5 e 8, não mais que isso. É, o Rafael Martins, lembra aqui que o tempo é relativo, a Chance of Seasons é uma anúncia maravilhosa e tem 23 minutos. Tem toda a razão. A Chance of Seasons, para mim, é uma das melhores coisas que o Dream Theater já fez e é maravilhosa. É, bom, meu veredito, né, de primeira impressão, ainda vou escutar mais uma vez, pelo menos, vou escutar mais do que eu escutei os últimos, porque de primeira, assim, eu achei mais interessante, achei mais legal. Os caras, eu acho que eles estão tentando encontrar um equilíbrio, né, acho que estão tentando voltar um pouco às origens, eu acho que isso é bacana. Tem boas músicas aqui, né, como a gente falou, Transcending Time, acho muito legal, The Alien também, é muito legal. eu, é, dá nota assim, tal, é meio... Não, eu acho que a gente nem deveria dar nota, né, eu só dei uma média, do que eu acho hoje, mas não cravo também, não. O que eu cravo é que, é que eu, pelo menos, eu já estou achando melhor do que o anterior, do que o The Astonish. O que eu acho que o The Astonish